Mano, já faz sete dias que o meu gato não volta pra casa O bicho é muito vagabundo, velho Fica saindo por aí pra pegar as gatas, velho Mano, manda essa música aqui nos grupos da família E vai que ele escuta em alguma esquina e volta pra casa E esse foi o começo de música mais aleatória do que eu já fiz Cadê a vacina? Eu era pequenininho tipo flotão, flotão Até você vir do nada e me dar sua mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos olha o que a gente fez É que eu era pequenininho tipo flotão Você veio do nada, me deu a mão Depois me fez voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos olha o que a gente fez E com o passar dos anos olha o que a gente fez E com o passar dos anos olha o que a gente fez Até fiz meu corre né, em silêncio é sério, nem sequer postei story né Hoje eu boto qualquer joga que eu quiser no meu pé Deixo eles na bota só falando, abaixo do rastreador Ninguém sabe onde eu tô, eu sigo no meu plano Outra vibe, outra capsulada, o tempo panar Só relax, se quiser eu boto o povo em minha voz Cruz essa cidade pra te ver, baby Nunca é tarde pra gente se conhecer Me diz, qual foi a última vez que tu se sentiu feliz? Fazendo algo simples, vamos levantar da cama A gente mudou tudo e tudo, agora tá bacana Me chama, só me fala que me ama Nessa história de um garoto que não tinha pra ter Só tinha umas letras velhas na caixa Eu fiquei com um divisão bomba, deixa os inimigos Com a resta do barco e a paz se acaba Então pequenininho Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal